Uma estudante do ensino médio se machucou durante a aula de educação física. A jovem está internada. Revana Oliveira tem mais informações. Está internada, inclusive o estado de saúde dela é preocupante, né Revana? Boa noite pra você. Boa noite, PH. Boa noite a todos. Isso mesmo. A Maria Eduarda, de 16 anos, está entubada. Estado de saúde grave. Isso porque esse acidente, como podemos chamar, aconteceu no dia 6 de abril. Ela estava numa escola, no centro de ensino de período integral, lá do Cruzeiro do Sul. E de acordo com relatos dos próprios colegas, a professora de educação física pediu para que os estudantes fizessem ali exercícios parecidos com ginástica artística e ela foi dar um giro e acabou batendo a cabeça no chão. O detalhe é que os alunos disseram que estavam sozinhos durante esses exercícios. A Maria Eduarda ficou ali caída, chegou a ficar desacordada ali por cerca de 15 segundos e foi levada até a sala ali da diretoria pelos próprios colegas, isso segundo relatos, dos próprios estudantes que estavam ali junto. Só depois que os pais foram chamados e chegaram lá no local, e aí, segundo eles, a Maria Eduarda estava tão descontrolada que nem reconhecia mais a mãe um comportamento totalmente diferente do habitual dela. Os pais reclamam muito que não tiveram nenhum tipo de socorro por parte da escola, que foram eles que pediram para que o socorro fosse chamado, e aí depois ela peregrinou em CAIS, só depois de um dia ela conseguiu ser internada e ainda se encontra nesse estado de gravidade, como nós falamos. A Secretaria Estadual de Educação diz que está verificando o caso para apurar realmente se houve negligência lá por parte da escola, mas os pais, como disse antes, estão indignados e querem sim que uma providência seja tomada para que outros estudantes não passem pelo mesmo. E claro, todos torcendo para que ela saia logo dessa situação. Com certeza, Ravana, obrigado pelas informações. Esse é o nosso sentimento, que ela se recupere e que saia bem desse acidente. Obrigado pelas informações.